Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago pra vocês o oitavo episódio da série gameplay que eu trago aqui pra vocês de The Last of Us 1. Legal? Lembrando que o grande objetivo aí dessa série, né, que antecede aí praticamente o lançamento The Last of Us parte 2 é justamente a gente recapitular toda a memória, né, toda a história na realidade e entrar no tema do jogo e a gente, nesse episódio aqui, a gente acaba de encontrar o Henry e o Sam, né, durante a história do jogo e que é uma história, né, uma relação bem marcante aí dessa parte do jogo. Então, espero que vocês continuem com a gente até o final. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e se você curtiu o vídeo, dê o joinha e coloque aí o que você acha nos comentários, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a gameplay. Desculpe pela arma. Legal. Desculpe pela arma. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de... Harford. Sério? Eu vim lá contar com você e eu vou ouvir. É, a unidade é abandonada, por isso fugindo. Provavelmente o lugar está como esse agora. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha. Prometeu uma pessoa que cuidaria de água. Ah. Opa, uma sala de suprimentos. 25. Legal. Vamos ver o que a gente já consegue fazer. Isso aqui não. Coloca a gente já consegue utilizar uma. Isso aqui não precisa. A gente já está cheio disso. De kit. Legal. Antigamente as TVs grandes eram desse jeito aqui. Caríssimas. Pouco comprimido. Energia. Valeu. Bem a pena. Bora. Ocultores. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão. Está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam. O que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Maldade, hein, cara? Esse lugar é muito longe. Estamos perto. Bem perto. Galera, olha aqui, ó. Um easter egg. Um Chartered Bored Home. Eu comentei nos primeiros episódios, né? Que tinha que esse universo era o mesmo universo de um Chartered. E aqui mostra, né? Comprova para vocês que é exatamente, ó. Jack and Drake. Legal. Bem bacana. Jack and Dexter, né? O Drake é o protagonista do Chartered. Vixi, tem uma galera ali. Ali alguns suplementos. Está faltando na realidade aqui. Tem um cara. O que vai ser mais alto aqui? Está cheio de eles, galera. O que vai ser mais alto aqui? 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 Ainda acabando e vem Nossa, isso é brutal Imaginando como não vai estar num Prestige House Part 2 Nossa, se ele é coroa aqui Tem alguns O que é isso? Você está morto imbécil Espera virar a gente O que é isso? De tanto O que é isso? Pela porta Tenho certeza que é seguro? Estão perto deles Sou o único que tem a chave, cara Onde conseguiu isso? Não tem, mas Agora ele não vai escutar Nem tem de novo Lucas Rios Tchau 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 os primeiros, pílulas, como muitos fazem, mas é pílulas, tem mais uma anoteada aqui, chegamos, bem-vindo ao meu escritório, há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias, mas achamos um pouco de comida, Tom. Mirtilo, achei um estoque deles, quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa, a gente tá seguro. Esperando a oportunidade certa. E? Toma, dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta, hein? Peraí. Pai! Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É. Talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Tudo. Calma. Também procuramos os vagalumes. Ah. Desconforto pra caramba, né? Também imagina, né, cara? A filha morreu. O cara não tirou nem a mochila pra dormir. Ele disse que é hora de ir. Então bora. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Vamos nos pega. Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Vamos ver o que tem aqui. Vai ter algumas engrenagens. A ponte. A ponte. A ponte de Oz. Vamos ali. Parece que tem alguma coisa pra cima. Não. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Eu vou fazer o que vocês quiserem. Ok. Melhor. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados, mas não há sinal dos intrusos. Você acha que eles ainda estão na cidade? Ok. Bom. Música tensa. Acho que eu tenho que fugir das sombras. Um flechinha seria boa. Viu você, né, querido? Viu você, né, querido? Deixa eu ver. Fui. 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 Em? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, o cara né, nossa Nossa, a menina é corajosa hein Vou usar aqui Então galera, como eu estava comentando Esse bar aqui, se não me engano no inicio do Uncharted 3 Você começa aqui, no Sullivan's Pub Se não me engano acontece uma briga exatamente aqui Nesse bar No Uncharted 3, se não me engano no inicio do jogo Bem bacana Isso mostra que os jogos acontecem no mesmo universo Não sei se não tem alguma coisa aqui Onde tem lugar para subir aqui Será que é aqui? Ou pode ser aqui? Será que é aqui? Será que é um pouco de um lugar para subir ali Acho que deve ser ali Deixa eu ver se não tem mais Será que é aqui? Uns capatinos Não sei se não tem mais Não sei se não tem mais É um bug Não tem mais Não é para subir em lugar nenhum na realidade né É para tirar da frente A ponte de Osasco aí Corre! 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 Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não é muito alto e você não sabe nadar Vou empurrar você para cima e você corre Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Me matei afotuando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Nossa! John! Peguei você! Nossa! Engraçado que na gameplay Uma das ultimas gameplays que fizeram Aparece Ellie nadando né Ele está acordado! E você? Estamos vivos Tá Viu? O que eu disse hein? Ele está bem Está tudo bem Tudo bem maluco? Vocês tinham se molhado pra caramba quando Qual é seu problema? Harry! Ei! 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 Ele está irritado mas não vai fazer nada Tem certeza? Harry! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer Não! Vocês tinham uma boa chance de sobreviver E conseguiram Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele Afaste-se! Se fosse o contrário teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês! Ele também me salvou A gente ia se afogar A gente ia se afogar Tá tudo bem, eu tô bem Sabe, ainda bem que nós vimos vocês E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos Vai ficar feliz por não ter me matado Vamos fazer uma busca nessa área Ver o que encontramos Enfim, deram uns dedinho e tá tudo certo Tudo bem? Tá Vamos procurar a torre de rádio E é a consiste Ei! Pode ser que tem alguma coisa naquele barco lá! participe de olhos abertos Hummm Opa aí mano, que é nóis, que é milianos É a primeira vez em barco Bom, é meio diferente na água Um monte de partículas É mais um para ela Opa, achei mais um colar de bagulhão Acho que aqui em baixo não tem mais nada Vamos ver na frente do barco se tem alguma coisa Ah, também não tem nada Vamos seguir por aqui Não posso ir por aqui Por um segundo, pensei que você fosse atirar É, eu quase atirei Tudo bem com eles Acho que é bom que eles estejam aqui Acho que tem razão Todo mundo tinha barcos antes Eu tinha um iate enorme Sério? Não Sarcasmo Está melhorando Ei, Ellie Acho que encontramos algo Vamos ver o que é Ei, acho que isso chega até o outro lado Me ajuda com isso A pinga ali Não vai me deixar para trás de novo, hein, mami Vamos, crianças, vão Certo Certo, vamos lá Fecha o jogo, deixa ele para trás Certo Sacanagem, né? Apague as notelas São, não Não, não Tô fácil Alguém finalmente aprendeu Alguém finalmente aprendeu Ah, pode Pra que lado? Não Não, não Não Vê o que acharam Eu fiquei A pingente E esse aqui eu não tinha encontrado As vezes antes que eu joguei Joel, a gente devia ver o que tem aqui Ok, vou olhar desse lado Aqui não tem nada Se você abrir isso, posso rastrejar para o outro lado e virar a porta Ah, é, que rato grande Uma ratazana Obrigado Bastante item aqui também Bilhete do esgoto Fique fora por alguns, fiquei fora por alguns Fique fora por alguns meses e o mundo não perde tempo em ficar na merda Para todo lugar que você vira, tem infectados E não infectados, tentando e não infectados Tentando te matar, o mundo não está mais junto a toda a cadeia alimentar Estou muito chocado por ter sobrevivido tanto tempo Esses esgotos Esses esgotos São bem seguros Sair das limitadas facilitam a defesa E se alguém entrar aqui Posso ter espiritado no labirinto Posso não ser durão, mas sou rápido Talvez eu precise esperar por aqui Até que as coisas se acertem lá em cima Acho que Me tornei um homem topeiro dos esgotos Veja minha sorte Ixi Eu já tenho um espirito Vamos ver se para cá tem alguma coisa Eu preciso achar munição de pistola Acho que para cá não tem nada Acho que para cá não tem nada Ou Vamos ali os baratones um puzzle aqui os baratones Eu não pareço. acho que aqui em baixo não tem nada tem que ter um pallet ali é o 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 em baixo não tem nada o 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 que é isso? Quase contei a eles sobre este lugar, e se eles fossem como os outros, e se eles fossem como os outros, e se eu pedir uma coisa, não me importa, qual é o sentido de sobreviver se você não ter alguém para rir de suas piadas infâneas, amanhã eu vou procurar por eles, para ver se eles querem se juntar a mim, ixi. Baixei. E o que é isso? Não tem um menado para cá. E aí 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 É isso aí! Não acredito que isso funcionou. É, bate na madeira. Não acredito que isso funcionou. Alba, estou impressionada com vocês. Já são os profissionais, Alba. Lá que eu não tenho nada Não escuto nada Alguém morava aqui Parece que não mora mais Quem ficaria aqui? Alguém pensou que podia manter o lugar essas coisas Uma mini shot Uma escopeta curta Um poema Chush, chush O que eu saio É que eu tenho. Não estou a tecido de ser Não estou a tecido de ser Não estou a tecido de ser Ate agora Caramba! Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. É certo. Eu sei. Nada. Beleza. Vamos ver do outro lado se tem alguma coisa. De onde eles viram lá. Vamos ver um forcinho. Bilhete do coletor de chuva. Bem tudo. Eu só queria te escrever uma mensagenzinha. E dizer que esse coletor de chuva foi uma ótima ideia. Super inteligente coletar a água sem ter que sair do lugar. Espero que não se importe. Mas dei às crianças umas arminhas de água. Então, é claro, tenho ficado ensopado o dia inteiro. Se não clicar aquele luz em minha vez, eu pego de volta. Te vejo. Te vejo. Te vejo na janta hoje à noite. Porque minha vida não é igual. A água está fazendo o seu pão de carne especial de novo. A água está fazendo o seu pão de carne especial de novo. Vixe. Vou ver aqui o desconselho para o azul. Não está muito bem. Não está muito bem. Agora eu vivi aqui mesmo. Na verdade, um daqueles deveria ser o wish. Bilhete. Bilhete. Se os outros estiverem vindo, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, farei com que seja rápido. Pai, ó. Não está muito bem, não é. Vou colocar aqui. Agora sim. Vou desenhar. A gente vê que está aqui. Vamos alisar. Vamos embora. Você está bem? Tudo bem. Acho que acionei o portão de segurança. Henry, levanta isso. Então, isso é estranho. Estaladores! O que? Essa coisa não se mexe, cara. Sai daqui! Sam, não saia de perto. Tem que sair daqui! Proteja ele! Vai! Nossa senhora. Nossa, três? Bom. Vamos ficar bem. Enfectado! Vai! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já está cheio aqui. Já está cheio aqui. Já está cheio aqui. Já está cheio aqui. Já quebrou meu facão. Já está cheio aqui. 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 Chiamo. Não, caramba, perdeu o triângulo, é droga A porta estava aberta já Se prepara Droga Agora ferrou Vamos Vamos Consegui Beleza Bem tenso Infectado Galera, a gente vai estar por aqui Fizemos uma missão aí com a dopa do sangue do reino bem intensa O jogo tá ficando bem interessante, bem bacana A história das pessoas, né? Se encontrando aí Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês Fique com Deus e Fui! Valeu! Tchau